Música Amém irmãos, Jesus é o Senhor Sejam todos bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário Nós estamos no livro 5 Com o título Eu vos designei para dar fruto E hoje iniciamos a semana 3 Que tem por título A visão sublime de introduzir o homem na glória Essa mensagem é maravilhosa, irmãos Logo no início já conta um pouco do contexto atual que nós estamos vivendo E ao longo dos dias a gente vai entendendo a vontade de Deus Ainda mais profundamente onde o Senhor quer nos introduzir Que é introduzir o homem na glória A gente vai entender um pouco mais o que é essa glória E a grandiosidade, a maravilha que o Senhor separou para nós Então na segunda-feira, o primeiro parágrafo é essencial, irmãos Ele é maravilhoso, profundo E para os nossos dias, o que nós estamos vivendo hoje na igreja É o ponto-chave de partida para nós O título da segunda-feira é As revelações de Deus não cessam Então aqui o Senhor nos mostra que nós precisamos de revelação constante da palavra A palavra de Deus, a Bíblia Ela foi aberta para nós Talvez dentro da história da humanidade não há tanto tempo Mas desde que todos nós aqui estamos vivendo O Senhor já deu a Bíblia para nós Já está na nossa mão Mas a revelação do Senhor é algo constante É algo diário Que vem todo tempo, a todo momento O Senhor está falando E essa revelação Ela não pode parar Nós não podemos nos contentar com aquilo que o Senhor já falou antes Mas é o que Ele falou antes E o que Ele está falando agora Dando direção para o Seu povo Dando direção para a igreja Então é muito importante esse primeiro parágrafo Eu não vou ler por conta do tempo Mas os irmãos leiam com bastante refinamento Uma imersão profunda Para entender um pouco do contexto onde nós estamos vivendo E também na segunda-feira É falado um pouco sobre o avanço da obra na África Aleluia, graças ao Senhor O continente africano está sendo conquistado Pelo Senhor Por meio dos co-portores Por meio da pregação do Evangelho do Reino A palavra profética saiu E a palavra profética está fazendo a obra Então aqui nós vemos o contexto De várias cidades já na África do Sul Que é o centro de obras na África Com várias cidades já sendo visitadas Cidades que têm igreja Que não tinham Mas hoje têm igreja Devido a esse trabalho Com a co-portagem Com a Casa de Adolescentes O Vem e Vê A nova maneira que o Senhor nos deu De pregar o Evangelho do Reino De levantar igrejas De trazer pessoas Para dentro da igreja Graças ao Senhor Também é citado aqui o CEAP na Tanzânia Também um CEAP que Teve que parar um pouco Porque é tanta gente Tantos irmãos e irmãs Querendo se consagrar ao Senhor Para servir ao Senhor Tão alegres Porque estão recebendo a palavra Casa de Adolescentes Também citada aqui Quênia, Uganda, Camarões Congo, Ruanda, Burundi Vários países no continente africano Que o Senhor está conquistando E tudo isso graças à eficácia Da co-portagem Co-portagem e pregação Do Evangelho do Reino É aquilo que leva A palavra de Deus para as pessoas Que a ferramenta que o Senhor Deu para nós Expandimos o Evangelho nessa terra E também Nesse mesmo dia A gente vê o contexto Dos valdenses Que lá no século XII Século XIII Eles pregavam O Evangelho nas ruas Naquela época Ainda é uma época de trevas A igreja em Tiatira Dominava O contexto europeu Mas Esses homens Contra tudo isso Aproveitavam o seu trabalho Visitavam cidades Como comerciantes Mas Nas oportunidades que tinham Tiravam ali Algumas transcrições De trechos da Bíblia Para poder pregar O Evangelho Para as pessoas E a palavra Co-portor Veio desse gesto Uma bolsa Que era carregada No pescoço E Eles entregavam Esses Manuscritos Da Bíblia Para as pessoas Que se abriam Então Co-portor É aquilo que Alguém que carrega Algo no pescoço Graças ao Senhor Esse trabalho Chegou até nós E hoje a gente Leva para as pessoas Também a revelação Da palavra Através dos nossos livros Quando a gente Vai para as ruas Oramos pelas pessoas Semeamos esses livros E como a gente Falou no início Trazendo nova luz Então queria ler Só um trechinho Aqui De segunda-feira Na página 41 No último parágrafo Fala assim A igreja Não pode ficar Na luz Ou na revelação Da palavra Do passado Temos de agradecer A Deus Pela luz Da palavra Que ele nos deu Mas o Senhor Tem sempre Uma luz nova Para nos revelar Na palavra Então Graças ao Senhor Por isso Cada dia O Senhor Tem uma luz nova E hoje A igreja Tem praticado A sua palavra E através Da co-portagem A gente leva Também essa luz Para as pessoas Que ainda não estão Na igreja Ó Senhor Jesus Então é maravilhoso Irmãos Essa ferramenta Que o Senhor Deu para nós A co-portagem E o que nós Praticamos Irmãos Essa luz Que nós levamos Ela não é algo Doutrinal Não é como Em Sardes Que foram Aparecendo Várias luzes Ou melhor O Senhor Trazendo luz Em cima de vários Pontos da palavra Mas Acabou Acabou se tornando Algo doutrinário Então nós Precisamos De luz Para Executar Então a nova Revelação Ela vem todo dia Para que? Para que a gente Execute a vontade De Deus E como que a gente Hoje ganha a revelação Todos os dias? O Senhor nos deu A imersão Nos deu o panfleto Também Da imersão diária Para que a gente Tenha a palavra Sempre ao nosso alcance No nosso bolso Na nossa mochila Até mesmo no nosso celular Nós temos A imersão diária Para entrar nessa palavra Ganhar mais luz Ganhar revelação Todo dia o Senhor Está falando conosco A gente não pode Se apegar Aquilo que nós Já O Senhor já nos falou Aquilo que nós Já conhecemos Mas ter um Viver de contato diário Com a palavra Buscando essa nova luz Ó Senhor Jesus E Nesse Dentro do histórico Dos valdenses Nós vemos que Esse ponto Da luz Constante Foi um dos pontos Que quando parou Também Parou O trabalho deles Em um dado momento Eles se associaram Também à reforma Protestante E acabaram perdendo Essa nova luz Constante Na palavra Buscar a nova luz Eles encontraram Uma luz E Estagnaram ali Naquela verdade Que o Senhor revelou Mas não buscaram novas Em um dado momento Eles Estagnaram E também perderam O seu vigor evangelístico Perderam Aquela força motriz Que levava eles A pregar o evangelho Para as pessoas Então isso é um alerta Para nós Nós temos que Perseverar Recebendo Essa nova luz Tendo a comunhão Na luz Que o Senhor Tem dado Para nós Para que a gente Possa trazer o Senhor De volta Ó Senhor Jesus E na terça-feira Irmãos E na quarta-feira São dois dias Complementares Que falam um pouco Sobre a desconexão E a reconexão Do homem com Deus Então na terça-feira Nós somos ajudados Vê ali o contexto Em que o Senhor Vivia Ele foi rejeitado Entre os judeus Mesmo sendo Filho de Deus Ele foi rejeitado Até uma controvérsia Como que Aqueles que buscavam Diziam buscar a Deus Mas quando O Filho de Deus Estava entre eles Eles o rejeitaram Então Para nós Nós temos que aprender Que não podemos Deixar A nossa A nossa Maneira de pensar Aquilo que nós Já conhecemos E nos impedir De aceitar o Senhor Então a gente vê isso Às vezes Em nosso coração Mas também Em muitos Que ainda não conhecem O Senhor Porque o Senhor Veio para trazer vida Veio para trazer salvação Veio para nos conectar De volta a Deus Então esse é o trabalho De Jesus É nos conectar De volta a Deus E através de Jesus Também Deus Vai fazer sua vontade Vai encabeçar todas as coisas Encher todas as coisas Quando nós encontramos Pessoas que ainda Não são salvas Nós temos que anunciar Também esse evangelho Temos que mostrar A salvação que há em Jesus E nesse dia Mostra que Para nós conhecermos A Deus Nós temos que Crer em Jesus E o título da semana Fala sobre Sermos introduzidos Em Deus Na glória Mas Para como Que nós vamos chegar lá Nós temos que crer em Jesus Como que as pessoas Que ainda não creem em Jesus Vão ter acesso a essa palavra Através de você Você pregando o evangelho Levando as pessoas Também a conhecerem A crer em Jesus Porque o homem caiu Lá no jardim do Éden E nessa queda Foi onde houve a desconexão O homem ficou vazio Cheio de mentira Até nós vemos Que o Mateus fala Que No satanás Não existe Verdade nenhuma Ele sempre foi Mentiroso Pai da mentira Foi um homicida Desde o princípio Então trouxe morte Ao homem Ó Senhor Jesus E hoje o homem Está debaixo desse viver Um viver vazio Um viver de mentira Mas Existe um caminho O Senhor é o caminho Jesus é o caminho É a verdade É a vida E isso serve Também para nós Apesar de já Termos crido no Senhor Mas a nossa carreira Ela continua Diariamente O Senhor vem trazendo Uma luz nova Trazendo para nós Benefício E na página 45 A última frase As duas últimas frases Dizem Ao crer em Jesus Cristo Que é o enviado de Deus Recebemos todos os benefícios Que ele tem para o homem Hoje estamos reconectados Ao único E verdadeiro Deus E recebemos a vida eterna Então ao crer em Jesus Nos conectou de volta a Deus E aí eu queria reforçar Nós cremos Mas ainda Nós conhecemos Muitas pessoas Que ainda Podem não ter crido No Senhor Então cabe a nós Também pregar o Evangelho E aí na quarta-feira Vem Um segundo passo Também Que é maravilhoso Que fala sobre O Espírito da Verdade Então antes O homem estava Dominado E estava Governado Pelo pai da mentira Mas quando Creu em Jesus Ele se reconectou Ao Deus Verdadeiro E dentro do processo Da sua obra O Senhor Ele morreu Ressuscitou E depois Se tornou o Espírito E aí aqui Em João Fala Que é o Espírito Da Verdade João 16 13 Fala Quando vier Porém o Espírito Da Verdade Ele vos guiará A toda a verdade Porque não falará Por si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vos anunciará As coisas Que iam de vir Então nós Cremos em Jesus E quando nós Cremos em Jesus Nos conectamos De volta a Deus E o Senhor Nos deu Hoje Nós já temos O Espírito Da Verdade Que também Vai nos guiar Então não é só O momento do crer Mas o Senhor Ele também Quer nos guiar O passo é crer E ser guiado Pelo Senhor Que é o caminho É a verdade É a vida E dentro disso Irmãos Nós temos que lutar Para salvar o máximo De pessoas possível Porque o Senhor Fez a sua obra A sua obra está feita Está pronta Agora a gente tem que Tomar a posse Tomar a realidade Disso Porque só o Senhor Vai nos encher da verdade O que a gente vê Hoje no mundo De fato É um mundo vazio É um mundo triste É um mundo sem verdade Então esse Esse Espírito Ele quer Entrar em cada um De nós E também Ele quer encontrar Mais pessoas Ele quer encher Todas as coisas A vontade de Deus É que Cristo Encha todas as coisas E aqui É um ponto chave Quero ler alguns trechos Da página 47 Para os irmãos Entenderem um pouco mais Esse sentimento Primeiro A forma de o Espírito Santo Guiar-nos a toda a verdade É anunciando-nos a palavra Dia a dia Então está vendo aqui A necessidade da revelação A necessidade da imersão diária Do nosso contato diário Com a palavra de Deus Nos contato diário Com a palavra profética Para que o Espírito Nos guie a toda a verdade E elimine em nós O que ainda há de mentira E continue nos santificando Limpando o nosso ser Outra frase Se nos contentarmos Só com o que o Senhor Nos deu no passado Morreremos espiritualmente Então irmãos Nós fomos salvos Recebemos o Espírito Mas Se ficarmos presos Somente ao que o Senhor Já nos deu Nós morreremos espiritualmente Tem que ser dia a dia Ainda na página 47 Quando o Senhor fala Da palavra profética É este Deus fala E os sinais acontecem A palavra profética Se concretiza À medida que cremos E executamos Sua ordem Então aqui A gente vê Que o Senhor Nesses últimos anos Tudo aquilo que nós ouvimos O Senhor Ele tem confirmado Aqui nesse trecho Fala sobre Os adolescentes O milagre da aurora De 2020 Nós ouvimos a profecia De Salmo 110 Versículo 3 De que O Senhor Receberá O seu exército De jovens santos Como gotas de orvalho Que vão aparecer do nada E hoje Em 2024 Nós já temos Tantas casas De adolescentes Que a gente perdeu A conta De quantos adolescentes Hoje estão envolvidos Com a pregação Do evangelho do reino Adolescentes sendo cuidados Adolescentes cuidando De outros Ajudando a igreja Todos imersos Na palavra Então desde 2022 Que nós já recebemos O cumprimento Dessa profecia E hoje Ainda mais A gente não Tinha nem expectativa De ter Algo tão grande O Senhor fazendo Uma obra tão grande No nosso meio Graças ao Senhor Aleluia Ó Senhor Jesus Na quinta-feira Nós Vemos também Irmãos Aí a obra De Jesus Com respeito A sua humanidade Que é um aspecto Muito importante Para nós Cristo Ele tinha A casca Da humanidade Mas ele era O filho de Deus Ele era o próprio Deus Ele poderia ter Ele poderia ter se exaltado Poderia ter feito Da maneira que ele achasse Melhor Mas Aqui Nesse dia De quinta-feira Nós somos Relembrados Mais uma vez De que Cristo De que Cristo Por nenhum momento Ele quis fazer algo Por si mesmo Mas da maneira Que o Pai Passava para ele Era a maneira Que ele executava Então aqui mostra Que ele veio De fato Como homem Como um grão de trigo Ele veio Como um homem E viveu aqui E morreu por nós Para produzirmos Muito mais fruto Para produzir muito mais fruto E hoje Nós precisamos Ser encorajados Por essa palavra De saber que o Senhor Já cumpriu a obra E nós Como canais Servos do Senhor Hoje podemos ser úteis Para completar Essa obra Que ele iniciou A obra de redenção De salvação Está pronta Esse aspecto Nós recebemos E temos que nos encorajar Agora Precisa finalizar O processo De edificação E de encher Todas as coisas E o Senhor Conta conosco E em João 17 O Senhor fala Não peço Que os tirem Os tires do mundo Mas os livres do mal Hoje Nós estamos livres do mal Nós estamos no mundo Vemos a situação aqui Necessitamos de coisas Para manutenção Do nosso viver Mas nós estamos livres do mal Nós precisamos Crer nessa palavra Ser encorajados com isso Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Então Com respeito a essa humanidade De Jesus Isso é algo que precisamos Trazer para nós Irmãos Se o próprio Cristo Ele não falava Por si mesmo Quanto mais nós Vamos fazer Da nossa maneira Então nós não podemos Achar Que temos Alguma Capacidade Pelo contrário Cristo foi glorificado Porque ele fez A obra do Pai Cristo foi glorificado Porque fez A obra De acordo Ao que o Pai Estava falando E hoje Nós recebemos A palavra profética É a maneira Que Deus Se dispensa ao homem Que ele se comunica Ao homem Que ele traz A sua vontade Para nós Executarmos Então se nós Somos fiéis Ao que o Senhor Está falando Também nós seremos Introduzidos na glória Porque Cristo Abriu esse caminho Ele como homem Cumpriu a vontade Do Pai E foi introduzido A glória Aqui foi onde A porta foi aberta Para nós Como homem Cristo Agora entrou em Deus Ele levou A sua humanidade Para dentro do Pai Antes Ele tinha A sua divindade Como filho Que estava Dentro do Pai Desde o princípio Mas depois De passar Esse processo De realizar A sua obra Redentora Aqui na terra Ele como homem Foi introduzido No Pai E na sexta-feira A gente continua Nessa linha O versículo Chave do dia Eu te glorifiquei Na terra Consumando a obra Que me confiaste Para fazer Então Aqui a gente vê Que em um certo momento Cristo revelou A sua divindade Para alguns discípulos Ali no momento Do monte da transfiguração Para mostrar Quem ele era De fato E ali vem a voz De Deus e fala Este é o meu filho amado Em quem me compraso A ele ouvi Ali mostrando Para os discípulos A quem eles deveriam ouvir E mostrando a glória Também de Jesus Mas A aprovação de Jesus Veio por meio Da sua obediência Olha o que O que tem Escrito aqui Começa na página 50 A última frase Um homem Não é aprovado Por Deus Conforme a capacidade Ou realização De grandes obras E sim Quando permite Que Deus Faça sua obra Por meio dele Isso é totalmente Contrário ao conceito Humano De que um grande Servo de Deus É aquele que realiza Muitas coisas Para ele Então Esse é o modelo Do Senhor O Senhor Ele não se achou Capaz De realizar Grandes obras Mas ele permitiu Que Deus Fizesse a sua obra Por meio dele Esse é o modelo Que nós precisamos seguir O modelo do Senhor Alguém que Não se achava capaz De fazer A obra Por conta própria Mas era um canal Totalmente livre Para que Deus Fizesse a sua obra Na terra E aí Na página 51 No segundo parágrafo Ele diz Ele repetia Nada Ele repetia Nada poder fazer De si mesmo Não falava Por si mesmo E afirmava Estar ali Para fazer a vontade Daquele que o enviara Por isso Ele foi aprovado Pelo Pai Então essa frase Que é um ponto chave Para nós Para nós sermos Aprovados pelo Pai Nós temos que também Buscar E ser Esses canais liberados Que deixam Deus fazer a sua obra E que reconhecem Que não tem capacidade alguma Então esse é o caminho E aí Cristo por esse caminho Aí ele foi aceito no Pai Tu és o meu filho Eu hoje te gerei Essa frase Ela está em atos Está em salmos Em hebreus Separei aqui Em atos 13 Versículos 33 e 34 Tu és meu filho Eu hoje te gerei E que Deus o ressuscitou Dentre os mortos Para que jamais voltasse A corrupção Desta maneira O disse E cumprirei a vós favor As santas e fiéis promessas Feitas a Davi Então Graças a Deus O Senhor Nosso Nosso exemplo Nosso modelo Nosso irmão Ele cumpriu a vontade do Pai E deixou pra nós um modelo Ó Senhor Jesus Aleluia E aí já chegando No fim da semana No sábado No domingo No sábado O título É muito rico Irmãos A palavra Grava Deus em nós Então agora A gente já começa A entrar ainda mais Dentro de Deus No início No início O Senhor Veio Nos tirou do mundo Nós estávamos Debaixo da mentira Cremos em Jesus Fomos conectados a Deus O Senhor nos deu o Espírito Para nos guiar A palavra Luz constante Para nos alimentar Trazendo pra nós vigor Trazendo pra nós Revelação Alimento E aí a obra de Cristo Já também permitiu Que a gente fosse Introduzido dentro de Deus E hoje O dispensar de Deus Pra nós Ele vem por meio Da palavra Quando Deus fala Sua palavra Ela é gravada em nós O Senhor Ele Se tornou o Espírito Mas até mesmo Eu não li aqui Com os irmãos Mas fala assim Quando ele fala Que vai enviar o Espírito O Consolador Fala que não fará nada Por si mesmo também Então tudo vem Por meio de Deus Deus envia a sua palavra E essa palavra Chega até nós A palavra profética Chega até nós Pra fazer a obra De Deus E pra gravar Deus em nós Agora essa Substância divina Tá dentro De cada um de nós E a glória Que nós somos Ajudados também No texto A glória Não é só Uma luz Um resplendor Mas a glória Quando se refere Aqui Quando Cristo Fala da glória Quando a gente lê Nas passagens bíblicas Ela se refere Ao próprio Ao próprio Pai E também Denota A presença A pessoa E o resplendor De Deus Então a glória É muito mais Do que algo Contemplativo Mas é O próprio Pai É o próprio Deus É a sua Substância Sua essência Por isso Nós somos Hoje enchidos De glória O Senhor O Senhor Vai gravando A sua Própria Essência Em nós Então Quem guarda A palavra E a obedece Faz parte Desse grupo Seleto Que foi Separado Por Deus E entregue Ao Filho Hoje Nós estamos Na igreja E nós somos Esse grupo Seleto Separado Que está recebendo A sua glória Ó Senhor Jesus Então pra isso Irmãos Acontecer Nós precisamos Ter total dependência No Senhor Reconhecer A procedência Da palavra A palavra Ela sai de Deus Ela passa Pelo seu canal Pelo seu apóstolo E chega A igreja O apóstolo Como um membro Do corpo Ele tem a função De falar A palavra profética De falar A palavra Que grava A essência De Deus Em nós Palavra Que traz O resplendor Traz a presença De Deus Então Nós temos Que ter Total dependência Nessa palavra Conforme nós Vamos ouvindo O Senhor Vai nos enchendo O Senhor Vai nos dando Luz Vai nos dando Revelação Vigor E vai gravando A sua essência Em nós Vai nos enchendo Como em Efésios Fala A vontade De Deus É que Cristo Seja o cabeça Sobre todas as coisas Mas como ele vai fazer isso É nos enchendo É gravando A essência De Deus Em nós Ele vai se dispensando Nos enchendo Nos enchendo E isso fica gravado Em nosso coração Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Queria ler só uma frase Com os irmãos Se o que fizermos Temos ouvido Por meio do canal Que o Senhor Nos deu Também é a palavra Que Deus tem falado Para nós Procedência correta Que tem nos levado Para a glória Ó Senhor Jesus E no fim No domingo É Mostra né O que O Senhor Vai fazer João 17 Do 21 23 Diz A fim de que todos Sejam um Como és tu Ó Pai em mim E eu em ti Também sejam eles Em nós Para que o mundo Creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido A glória Que me tens dado Para que sejam um Como nós os somos Eu neles E tu em mim A fim de que sejam Aperfeiçoados Na unidade Para que o mundo Conheça que tu me enviaste E os amaste Como também amaste a mim Então o nosso futuro É ser introduzido Na glória Ser um com o Pai Ser um com o Filho Essa unidade orgânica Que Nossa mente lógica Ainda não consegue Compreender Mas por meio do Espírito O Senhor está transmitindo Para nós a sua glória É o que está escrito aqui E essa glória Quando o Senhor voltar Ela vai também Ser uma unidade perfeita Então hoje irmãos Nós temos que estar alertas Com respeito ao que o Senhor Tem feito Com respeito Ao que o Senhor Fez a igreja Esse fluir Tão maravilhoso Ou às vezes Surgem críticas Falares que não são adequados Mas o Senhor Está guardando A sua igreja O Senhor É quem está nos conduzindo O Senhor Tem falado Feito a sua obra E nós temos que ser fiéis Continuar buscando Essa revelação Buscar a alegria Buscar a palavra Diariamente Para que estejamos Cheio Cheio de autoridade Cheio de poder Da palavra Cheio da glória Para executar A vontade de Deus A nossa função aqui É fazer a vontade de Deus E é o Senhor Quem está fazendo isso Ele precisa de nós Mas é Ele que faz Nós temos que ter a confiança De que Cristo Vai completar essa obra De encher todas as coisas E vai trazer também A unidade orgânica Vai nos introduzir na glória É algo que De fato Para nossa mente É limitado Compreender isso Mas a palavra Está nos dando os sinais A confirmação da palavra Está nos glorificando Está nos trazendo A presença de Deus Está nos trazendo A pessoa de Deus E isso a gente sente Quando pratica A palavra profética A gente sente Quando está na rua Fazendo comportagem Quando está orando Por uma pessoa Se envolvendo Com as ferramentas Da obra Casa de adolescentes As redes de cuidado Expo livro O Senhor nos deu Muitas ferramentas Para completar Essa obra E para transmitir Essa glória Para as pessoas Então é isso Irmãos O encargo É muito grande Mas transmitir Para os irmãos Essa alegria Esse frescor Encorajar também Os irmãos Todos os versículos Que são propostos Durante essa leitura A base dessa semana Está em João 17 Mas ainda existem Outros versículos Que são sugeridos Fazer uma imersão Mais refinada Receber do Senhor Luz Direção Ser admoestado Com a palavra Para que a gente Ganhe realidade também Possa ajudar muitos A conhecerem A receberem Essa glória Amém? Jesus é o Senhor